Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que for possível. E a sabedoria para saber discernir entre as duas. E vendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é. Assim como Jesus fez. E não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo. Se eu me entregar a sua vontade. Pois assim, poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. E supremamente feliz ao seu lado na outra oportunidade. Com certeza, no momento que nós aprendermos a usar as sandálias do mestre. que é a humildade, a perseverança, a fé e a caridade. Nós iremos ter sabedoria, discernimento e principalmente aceitar as nossas necessidades de mudança interna. E as provas, que é o resultado das nossas invigilâncias. Bom dia a todos. E aqui. Amigos de novo, pessoal! Legenda Adriana Zanotto